Qual que deve ser mais interessante para essa conta? O nosso Afrodite Sapuri ou o nosso Sage? Então nesse vídeo eu gostaria de comentar um pouquinho sobre os dois personagens, o que eu consegui testar deles também aqui nos duelos sagrados e ver um pouquinho de gameplays e da receptividade do Afro-Roxo do Sage, só vou trabalhar com especulações no momento, porque ele ainda não foi lançado no banner, mas ele é uma unidade que está bem hypada, prometendo, ainda mais que ele não sofreu nenhuma alteração. Então vamos falar o que cada um vai oferecer para sua conta estrategicamente e também caso você opte por esquipar uma dessas duas unidades, alguma coisa vai faltar estrategicamente, também falando na sua conta. E será que essa ausência dessas unidades vai incomodar um pouquinho ou vocês gostariam de aproveitar o que eles podem oferecer? Então esse aí será o tópico de hoje. Sejam todos bem-vindos ao mais canal do Nen de Sangseia Awakening, então bora lá. Começando pelo Afro-Roxo, que vai ser o ban aí que deve chegar nas próximas duas semanas no servidor global. O Afro-Roxo ele veio com uma proposta de suporte, tá? Então ele não vai ser um DPS, como são aí o próprio Afrodite Divino e o Afrodite Clássico, ele vai vir na vibe mais suporte com o ataque básico aí, podendo reduzir a defesa do inimigo, fazendo com que você cause mais dano neles também, fazendo com que ele invoque uma rosa, que essa rosa roube a cura do inimigo ainda aplicando dano nele e ainda oferecendo dano extra que vai aplicar cura na sua formação, ou seja, literalmente um suposto que causa dano e ainda cura as suas unidades aliadas. Também temos aqui um outro skill de dano aleatório e também conforme mais roubo de cura que ele aplica na luta, mais dano ele vai causar no final da rodada. Esse aí é o resumão, né, das habilidades do nosso Afro-Roxo, eu vou deixar os vídeos deles indicados aí nos cargos também, pra caso vocês queiram ver, inclusive o guia de upskill dele. Lembrando que o meu primeiro vídeo testando aí o Afro-Roxo, eu tinha entendido ele mais ou menos, tá? Mas em resumo, seria isso daqui, o que ele vai fazer, tá ok? Mas lá eu apresento as gameplays. O Afro-Roxo, o que ele vai oferecer para sua conta é que nenhuma outra unidade hoje vai oferecer, o method anti-cura. Se você tá enfrentando muitas curas, é o Mogseus, é um Shun-MM, por exemplo, que seriam aí as unidades curandeiras mais presentes, que ele também poderá ser bom calter, esse aí é o momento de você recrutar o Afro-Roxo para a sua conta. Além dele roubar essa cura do seu inimigo, se você gostaria de um suporte para proteger ainda, dar aquela sobrevivência a mais para a sua formação, ele também vai trabalhar com essa mecânica também de aplicar a cura nos seus aliados, conforme ele vai roubando a cura dos inimigos, conforme a sua Rosinha também causa dano aqui também. Então teria mais ou menos uma... Lembra um pouquinho o Money Gold, mas não vai custar 3 de energia e vai trabalhar aí com esse lance de Summonação, né? De invocar aí a Rosa do Submundo. Pode ser boa para algumas estratégias, pode ser ruim para outras situações. O lado bom é que o inimigo pode causar hits, principalmente aleatórios na Rosa, isso aí é muito bom, que deixa aí alguma outra unidade sua não sofrer dano, isso aí é muito bom, combina com a June, é mais uma unidade que você poderá também compartilhar o dano com a June. O problema é dano em área, que é indiferente, vai causar o mesmo dano, independente se a Rosa está aí em campo ou não, e você vai ter que ficar re-invocando essa Rosa para que o Afro Roxo desempenhe aí toda a sua proposta em campo também. Então tem esse lado bom, tem esse lado negativo aí do Afro Roxo. Mas hoje, mais ou menos, quem gosta aí de brincar com o Orfeu, poderia brincar aí com o Afro Roxo. O Orfeu tem proposta mais ofensiva, enquanto o Afro Roxo tem propostas mais defensivas. Ele causa lá um dano, não é grande as coisas, mas causa um dano, vai curar os seus aliados, conforme o dano da Rosa, conforme o roubo da cura dos inimigos, ele rouba no máximo aí duas curas também. Então se é um Hypnos, se é uma Saora, ele vai bloquear as curas iniciais, mas depois eles vão continuar curando. Mas bloqueou algumas curas, pode ser útil aí em algumas lutas também. E por ele ser uma unidade mais suporte, você não vai focar tanto em dano dele, embora o dano dele vai crescendo, conforme a luta vai prolongando, conforme as unidades inimigas vão sendo derrubadas, ele vai aumentando o dano dele também. E é isso, no caso aí o Afro Roxo. O maior problema dele é que ele é mais efetivo contra builds de cura. Caso o inimigo não tenha cura, é um desastre. É muito ruim. Não chega a ser tão horrível como o Areas Chique, enfrentando uma build sem penalidade, mas é algo próximo ao Areas Chique. Então, para quem usa o Areas Chique, enfrenta uma build que o inimigo não tem penalidade, debuff, você sabe que o Areas Chique vai flopar na luta. É mais ou menos a vibe do Afrodite. É mais ou menos a Pandora curandeira também, quando o inimigo não aplica penalidade, fica com aquela cura meio estranha dela lá, de uma única vez aí por rodada. Então, ele seria mais ou menos isso, totalmente dependente da build inimiga. Isso é uma das coisas que mais desmotiva os jogadores a usarem o Afro Rojo. Ele é mais, você vê o inimigo, ele está usando muita cura, as últimas builds dele está usando muita cura. Beleza, seleciona o Afro Rojo lá. Estou vendo que ele não está utilizando, melhor não arriscar. Então, ele é uma carta na manga, igual a uma Pandora, igual a um Areas Chique. Você avalia o que o inimigo está utilizando, e cruza os dedos para ele usar algo igual ou parecido do que ele utilizou. Beleza? Agora, falando aqui um pouquinho sobre o Sage, o Sage, ele veio com uma proposta aí para maior sobrevivência da sua formação e maior dano causado nos inimigos também. O ataque básico dele, ele aplica o selo, né? Que o selo, inclusive, diminui o ataque e a defesa do inimigo permanentemente, né? Pode estacar aí até quatro vezes. Também, ele estaca no ataque básico, na skill 2 e também toda vez que alguma unidade inimiga elimina alguma unidade aliada. Essas são as três formas de aplicação do selo. Além do mais, ele vai reduzir ainda mais o ataque do inimigo em área na sua skill 2, né? Enquanto ele estiver com o plano dele, ele vai aumentar ainda mais a redução de ataque do inimigo além dos selos. E ainda por cima, seu meta de anti-debuff, né? Desde que seu aliado esteja com menos 60% do seu PV, ele vai dar uma ação extra, caso seu aliado esteja controlado para ele jogar novamente. E também vai remover todos os debuffs, sendo um purificador. Mas esse efeito só ativa quando você estiver com menos de 60% do PV. Tirando isso, ele vai aí reduzir o ataque a mais do aliado com o seu skill 2. A sua skill 3, ela aumenta ainda mais o dano causado no inimigo, reduzindo a defesa dele. E toda vez que o inimigo é controlado, quando ele entera quatro selos, vai aplicar essa skill automaticamente no inimigo também. Ao contrário desse seu skill 2, que é em área, então vai dar dupla redução de ataque, né? Do seu skill 4 e do seu skill 2. A skill 3 é single target. Então, tem a redução de defesa da skill 4. E toda vez que a skill 4 for ativada para colocar alguém na caixinha, ele vai reduzir a defesa passivamente, ou você pode reduzir a defesa manualmente, né? No caso, você selecionando, mas é apenas um único inimigo. E esse efeito passivo só é ativado uma única vez por inimigo, né? Que ele só coloca o inimigo na caixinha uma única vez na luta. Então, ao contrário do Afrodite, tem a proposta de roubar cura, curar seus aliados e reduzir a defesa do inimigo? Ele aqui vai reduzir a defesa do inimigo, mais ou menos a vibe aí do Afrodite, porém vai reduzir o dano causado com dupla redução de ataque e ainda controlar os inimigos. Então, o que o Afrodite tem ali de curar o aliado e roubar a cura dos inimigos, o nosso Sage vai ter de redução de ataque do inimigo e controlar os inimigos também. Essas seriam as maiores diferenças que eu vejo aí do Sage para o Afroroxo. Outro detalhe do Sage, né? Que ele é um pouco mais genérico, ele não depende da build do inimigo, mas sim depende da sua formação. Ele é ideal para builds retranca, para tancar. Obviamente, você pode colocar ele em qualquer build, óbvio que você vai poder colocar ele em qualquer build, mas a proposta dele é de dar maior sobrevivência para a sua formação e ele combina com outros personagens metagame que dão mais sobrevivência como qualquer curandeiro, afinal de contas, se você está tomando menos dano, fica mais fácil encher o PV da sua formação e também outros redutores de dano, como Aldebarão Divino, Rasa de Toro, Mood Divino, Albáfrica, Sasha, Odisseus, né? Esses personagens que fazem que você tenha uma sobrevivência maior, ele potencializa isso a mais. Isso é muito legal do Sage também. Então, entrando nessa proposta, sim, o Afro Roxo, ele tem, ele fica atrás do Sage por depender da build do inimigo, enquanto o Sage depende de você querer montar uma build mais retranca. Se você gosta de build mais explosiva, é tapinha, é build de Death Toe, por exemplo, com muitos atacantes, aí o Sage, ele vai ser menos usado ou não usado na sua conta também. Outro detalhe, que o Sage, ele é um pouco mais genérico, ele vai lembrar, obviamente, uma vibe aí de Albáfrica, ele tem um pouquinho de dano aqui, mas é um dano bem flopado pelo que eu consegui testar, então não dá para contar ele como causador de dano, mas ele vai lembrar um pouquinho aí mais da vibe do Albáfrica. Se você curte usar o Albáfrica, por exemplo, pode ser uma vibe aí do Sage, tá? Ele lembra muito, inclusive, os dois são combos muito AP juntos, inclusive. Não tem a dupla perfeita? Pártita com a Sasha, Pártita com o Diceus, por exemplo, né? Então, temos aí o Iki Divino com o Milo Divino, então sempre tem um personagem ou outro que tem uns combos aí perfeitinho. É Death Toe com Death Terus, então o Sage deve vir aí com o Albáfrica, mas não somente com o Albáfrica, porque primeiro ele pode ser banido e o Sage combina com outros personagens como a Sasha, o Diceus também, que são personagens que reduzem o dano aí permanentemente até os menos, mais off meta, igual é a situação do Rasga de Jitoro também, tá ok? Então, o Sage, ele sai na frente por não depender da build do inimigo, mas é uma, como posso dizer assim, é mais ou menos uma vibe mais genérica, sabe? Um pouco mais do mesmo comparado ao Afro Roche. Obviamente, ele tem sua exclusividade, embora eu falei que ele lembra um pouquinho mais do Albáfrica, mas ele tem ali aumento de dano aplicado no inimigo com redução de defesa e o controle passivo, que isso aí, né, a gente não tem com nenhum. Então, ele tem essa parte da exclusividade, mas é óbvio que o Afro Roche, ele tem muito mais personalidade no seu kit, embora ele mesmo tendo mais personalidade, chama menos a atenção pra falar a verdade, né, por depender, né, da aleatoriedade de você pegar inimigos que possam favorecer o Afro Roche ou não. Então, no geral, falando aqui do que que eu acho, o Afro Roche, obviamente, ele é mais esquipável, devido que ele vai ser menos útil por depender dos inimigos, quem é acostumado a jogar com a Pandora e o Arashic vai ter o mesmo sentimento, quem não gosta de jogar com esses dois vai ter o mesmo sentimento com o Afro Roche, mas, obviamente, você esquipando ele, você vai perder tudo que ele vai oferecer se um meta, hoje, tá até bem favorável, é muito difícil a gente não enfrentar a build de cura, mas, uma vez ou outra, a gente vai enfrentar uma build de Tephtow, que não vai ter curandeiro, né, vai enfrentar uma build de Tapinha, que vai cancelar a cura da Artemis, que é uma cura flopada, então, ele é muito da hora, principalmente, contra o Ogseus, tá, ele é um bom anti-meta aí, do Ogseus, por exemplo, agora, o Sage, ele é um personagem que chama mais atenção, devido que o meta, temos o meta de build de retranca, então, ele vai reforçar, principalmente, para aqueles jogadores que gostam ou utilizam a build de retranca, tendo aí, uma adesão mais favorável também, como ponto negativo do Sage, eu acho que ele deva ser muito equipado com ataque cósmico, porque no texto dele fala que ele tem que ser equipado com ataque cósmico para reduzir o ataque do inimigo, não é fixo, quanto mais ataque cósmico ele tiver, mais redução de ataque ele vai dar nos inimigos, no seu plano, fazendo com que ele se torne uma unidade com uma sobrevivência baixa, caso isso aconteça. Outro detalhe do Sage é que ele vai vir no templo da deusa Ares, que é um templo defasado, ele vai ser a segunda unidade no templo da deusa Ares, se tornando mais um personagem papel e ele ainda nem é CSEX, igual a deusa Ares. Então, caso ele seja equipado realmente com ataque cósmico, ele vai ter uma sobrevivência bem abaixo do Afro roxo, porque o Afro roxo, embora ele também não seja aquele UAU, que eu vou equipar ele com muito ataque e tal, mas o Afro roxo ele tem uma vibe de curar, então ele tem uma sobrevivência, ele tem uma cura extra que ele aplica sozinho com sua rosa, além de curar todas as unidades, inclusive ele. Então o Afro roxo oferece uma sobrevivência acima do Sage, o Sage vai depender de mais proteção. Em contrapartida, pelo menos o Sage reduz o ataque que ele vai sofrer, tanto da sua formação, que no caso ele está incluso também. Pelo menos o Sage vai ter essa redução de ataque que vai aumentar a sobrevivência dele. Mas comparada a média, se eu estou usando o Sage com Afro roxo e o inimigo que também está usando o Sage com Afro roxo fica equilibrado e dentro desse dano nerfado a gente vai ver que o Sage vai ter uma sobrevivência abaixo do restante da formação. Então seria isso que eu posso pontuar para vocês referente a sua decisão e para fechar, como vocês puderam ver aí no título, tem grandes chances de a próxima unidade ser um SSX. Porque o Afro roxo é de abril, maio é Sage e junho deve ser talvez um SSX. Porque aí teria julho para ter um... Porque o próximo personagem que vai chegar em maio no servidor chinês que deve ser revelado nesse final de mês deve ser um SSX que vai chegar em maio lá no servidor chinês e aí junho e julho vai ser um personagem S para chegar em agosto um personagem de aniversário SSX que o servidor chinês comemora o aniversário em agosto e não em setembro. E a gente fica sempre um mês atrasado em lançamentos de unidades novas comparado ao chinês. Então se esses dois personagens não chamaram a sua atenção você tem que pensar que um outro personagem de SSX vai pegar lá pelo menos 40, 50 livros para deixar ele razoável de upskill. Então tem que pensar nisso aí também. O Afro Rojo infelizmente ele vai sair o banner dele antes de ser revelado o próximo SSX para a gente saber se é uma unidade interessante ou não. Mas de qualquer forma a gente sabe que os históricos de SSX eles são muito bem enquistas aí. Desde a exclamação de Athena que a Tencent não erra no lançamento de um personagem SSX. Então foi Eris Uneros Sasha Serafina então acertou muitas o Partita embora muitos jogadores ignoram a Partita ela é muito AP é insuportável enfrentar a Partita e por isso que não podemos menosprezar as nossas economias de livros. E se você está com poucos livros e quer algum desses personagens avalia isso com moderação porque vai ter um intervalo de tempo muito baixo que a gente fica uns 5 meses sem SSX dá setembro só vai vir em fevereiro mas depois vem 3 assim mês sim mês não mês não mês sim mês não mês não mês sim então vem a cada 3 meses vem aí um SSX depois do hiato de aniversário então fica aí mais essa informação para vocês também e deixe nos comentários qual dos dois vocês mais curtiram e também qual que seria sua aposta para o próximo SSX inclusive estou devendo um vídeo de futuros SSX aqui no canal inclusive estou devendo um vídeo para vocês possíveis SSX que poderão aparecer também mas isso aí vai ser a gente já está daqui a pouco para o próximo lançamento vou pensar se eu posto esse tipo de vídeo no fim de semana mas é isso galera se vocês quiserem mais conteúdo do Afro Rocha aqui está as primeiras gameplays dele que eu testei mas eu testei bem pouco então estava um pouco confuso o personagem para mim vocês poderão ver a gameplay inclusive seu guia de upskill também para vocês saberem o que cada level vai upar no seu Afro Rocha também e o que vale de investimento para ver se você está disposto a pegar ou não a mesma vibe para o Sage temos aí seu guia de upskill e também eu jogando com ele e o que eu achei do Sage Grande Mestre beleza esses 4 vídeos ficarão nos cards e é isso vou ficar por aqui e até o próximo vídeo valeu e fui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho